ainda falando sobre o novo disco do Angra, esse é o terceiro disco de estúdio o terceiro disco de inéditas que você grava com o Angra, então como é que você compara esse novo disco ao Secret Garden e ao Omni, e você considera esse novo o melhor trabalho que você fez, melhor do que o Secret Garden e melhor que o Omni em termos gerais? Bom, é, cara eu tenho que falar que eu gosto muito do Omni, acho um disco muito bom moderno e tem alguma música realmente incrível também o Secret Garden tem Storm of Emotions que eu fiz com o Felipe lá e outra música realmente New Born Me, que eu acho incrível Upper Levels Upper Levels mas sim, tenho que falar isso, esse CD é bem melhor não melhor porque outras CDs são fracos e são feios, mas imediatamente da primeira música você você já fala bom é isso aí é já você com dois com as primeiras dois músicas já vai já vai acreditar esse CD como superior como melhor posso falar isso a primeira quatro músicas desse CD são simplesmente incríveis e não é que a quinta é feia a quinta é a quinta é a clássica música que os fãs do Angra vão adorar um pouco a antiga é incrível perfeita mas meu gosto musical é um pouco mais progressivo um pouco mais moderno então a quinta música também é incrível só que é um tipo de de canção de música um pouco mais antiga mas realmente não está uma música que você pode falar que é repetitiva repetitiva você fala em português repetitiva todas são realmente muito boas e diferentes isso é muito importante muito importante a outra coisa que vamos ver se a banda consegue tocar essa CD ao vivo não é bom eu posso falar isso o CD realmente tem músicas incríveis mas tem três músicas que são bem 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 complicadas para tocar e para cantar realmente é outro outro patamar e não é a coisa que eu não gosto muito dos fãs do Angra solitamente quando fala não fala de agudo fala de a versatilidade do cara o feeling do cara a potência do cara a variedade do cara não é somente onde ele chega a cantar a nota mais alta e tal e nessas três músicas você precisa de quatro vocalistas e de cinco guitarristas e dois baixistas para reproduzir sim porque bom a banda é foda então o Felipe vai fazer o Bruno vai fazer todo mundo vai fazer mas uau é bem bem complicado de tocar e de cantar e por isso que estou feliz porque está a variedade da música mais simples a música realmente muito complicada música mas todas as músicas tem melodias vocais muito boas isso é importante muito você tem na cabeça o refral a melodia o special e acho isso muito importante que legal e você diria que esse novo disco ele ele é mais progressivo ele é mais power metal ele é mais pesado o que você diria mais pesado com certeza está alguma parte que partes que que são realmente pesado e todas essas as músicas são conectadas não é um concept mas é como se fosse né tem uma conexão em cada em cada música e tem 3 4 músicas que posso falar são power metal não é um power metal convencional genérico mas mais ou menos e outras músicas que tem muitos pedaços não progressivos simplesmente complicado simplesmente cambio de tempo arranjo arranjos particulares percussão brazuca e orquestral está quase uma orquestração grande em alguma música é muito várias não é pode ser que é um pouco menos progressivo do homem pode ser mas com certeza mais pesado não é pesado em geral em geral tchau 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 tchau